e como converter os kawaii golds eu vou clicar aqui em cima na bolinha do kawaii bônus do lado esquerdo na próxima tela que vai abrir a tela das tarefas onde tem também o saldo em dinheiro tem a quantidade de kawaii golds eu vou clicar aqui em cima do valor dos kawaii golds do lado direito em cima cliquei em cima do da quantidade de kawaii golds vai abrir a tela aqui da carteira já aqui na tela da carteira eu vou clicar novamente em cima dos kawaii golds do valor eu vou clicar nessa opção converter cliquei na opção converter do kawaii golds vai abrir a próxima tela a tela de sacar e resgatar aí aqui já vai aparecer a quantidade de kawaii golds e o valor da conversão eu vou clicar em converter novamente ele vai mostrar aqui o valor da conversão vou clicar em ok e já converti os kawaii golds em dinheiro olha só a quantidade de kawaii golds já passou para o meu valor de dinheiro aqui e agora eu vou clicar em sacar cliquei na opção sacar já direcionou aqui para a tela de sacar e resgatar tem os valores de 1,55 10 e 20 vou clicar no valor de 20 reais clicar em sacar novamente já vai abrir a próxima tela aqui nessa próxima tela do método de saque vou selecionar o método de saque eu vou selecionar a opção da chave piques eu já tenho chave pique cadastrada cliquei em cima da chave piques vou confirmar o valor de 20 reais e clicar em confirmar cliquei em confirmar já vai aparecer aqui a próxima tela saque com sucesso eu clico em entendi é isso aí pessoal converti os kawaii golds e fiz o saque aqui dentro do aplicativo do kawaii essa é a dica de hoje espero ter ajudado deixa seu like para fortalecer o canal compartilhe esse vídeo com mais um amigo e valeu pessoal e até o próximo vídeo